Ora, bom dia meus amigos, vamos falar da tinta que foi mandada contra o seu ministro Eduardo Cordero. Só saúde. Livro para este vídeo, 156, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, o grande Sigmund Freud. A Etiologia da Histeria, 1896 C, em obras completas, volume 3, Londres, Hoggard Press, 1962, páginas 191 a 221. Ora, vai ser um vídeo longo, tenho tempo, estou na hora de almoço, enfim, já almocei, então vou passar a minha hora de almoço com os senhores. Eu tenho algumas dificuldades, este tema foi-me suscitado devido ao vídeo que o Gonçalo Sousa fez sobre isso. Eu não estou em Portugal, quando os senhores falam comigo por whatsapp ou por e-mail, o que eu gosto é que me mandem notícias curtas, não me mandem 10 coisas, nem me mandem 5 coisas, mandem-me 2 ou 3 coisas, uma de preferência, um assunto bom para eu comentar. Não me mandem 10, não leio. Leio no fim de semana. Eu sou uma pessoa muito ocupada, como já perceberam, muito ocupada. E eu não sou socialista, nem comunista, eu trabalho que nem um louco, e estudo que nem um louco, e treino que nem um louco. Por isso é que trato dos loucos. Acho que quem são sábios são sábios, mas enfim, podia ser pior. Mas o que eu estou a dizer é que eu vi este vídeo do Gonçalo Sousa e fiquei horrorizado. Como é que tanto o seu ministro Eduardo Cordeiro como a CNN, porque houve uma cerimónia e tal, organizada pela CNN, e estava lá a EDP e a Galp e o seu ministro, eu vi lá o Zé Dardo Nunes um bocado atrapalhado com a situação, e houve umas senhoras muito peculiares, uma até era bonitinha, as outras nem tanto, que mandaram tinta para o senhor ministro, estragaram-lhe o fato, como é evidente, e até a gravata, o homem teve que tirar a gravata, porque estavam a manifestar contra as questões climáticas, em relação às questões climáticas, porque a Galp e a EDP, esses gebrutos, desses poluidores, e então o seu ministro não podia estar ali a falar, porque estava, de certa forma, a endossar, a apoiar a Galp e a EDP por serem os poluidores que são. E toma lá que já almoçaste, levas com uns ovos cheios de tinta nas fuças, e acabou. Ou, ministro da nação, o titular de um órgão de humania. Eu gostava que estas senhoras fizessem isso, ou o senhor doutor António Oliveira Salazar. Gostava que fizessem isso. Ou mesmo ao professor Marcelo Guedano. Ou ao senhor de paz. Ou mesmo ao Afonso Costa. Afonso Costa, uma vez, houve um palerma de um deputado no Porto, que lhe faltou ao respeito. Ele foi de Lisboa ao Porto, de propósito, com um pau, deu-lhe uma tareia em plena rua, nem abriu os olhos. Com o pau. Isto era o Afonso Costa. Isto era o Afonso Costa. Eu gosto disso, pessoal. Eu gosto disso, pessoal. Onde eu quero chegar é o seguinte. Aliás, o Cesar da Rússia, na altura do Putskin, como estava interessado na mulher do Putskin, tinha abolido os duelos, mas depois, por muito pouco tempo, deixou os duelos existirem, porque estava esperançado que o Putskin se ferisse, ou morresse mesmo num duel, porque ele queria roubar-lhe a mulher. Isto era o acusado da Rússia naquele tempo. O Putskin é o pai da literatura russa. É o Shakespeare dos russos. Se os russos querem rir, mas rir, leiam os diários secretos do Putskin, que tiveram proibidos na Rússia há muito tempo, escondidos, e está a ser traduzido para português. É os diários secretos do Putskin. É uma coisa espantacular. É uma pouca vargonha, mas com muita piada. Estamos a falar do Shakespeare dos russos. Estamos a falar do Camões dos russos. Não é superior ao Stoyevsky, nem ao Tchekov, nem ao Tolstói, o Putskin, mas é o pai da literatura russa. Atenção. Mas não é superior ao Stoyevsky. Não há ninguém superior ao Stoyevsky. Não há ninguém. de Hermião. Há o Proust, o Kafka, o Stendhal, o Camus. Não, não são superior ao Stoyevsky. São no mesmo nível ou ao baixo. Eu não conheço ninguém, em termos de literatura, mais profundo que o Stoyevsky. Por isso é que o Freud disse que o Stoyevsky era o autor mais freudiano de todos, especialmente os irmãos Karamazov. Como é evidente. Em que o filho mata o pai conscientemente. E o crime e castigo. Em que Raskalov pede para ser punido e aceita a punição do direito natural. Peço desculpa. Aceita a punição do direito positivo porque infringiu o direito natural. Isto é de Ostoyevsky. É a natureza humana na sua pureza. É a mesma coisa com o Simão Skarmazov. Entendem? Ou seja, o Ayoshi, o Semediakhov, aquela gente, corporiza o complexo tédio e puro e duro sem registro de filtro inconsciente. É no consciente puro. Tal como o crime e castigo que agora referi. Bem, tem que voltar à terra e falar destas senhoras. não temos o Cusar da Rússia do tempo do Púntico e não temos o doutor Salazar nem temos o professor Marcelo Caetano. Temos um senhor ministro cordeirinho. Temos um senhor ministro cordeiro de nome. Não quero faltar o respeito ao senhor. Até porque tenho respeito pelo senhor. É uma pessoa... Enfim. Os senhores sabem como é que eu sou com os socialistas. Estou sempre a dar uns apertos muito consideráveis. Agora, o homem estava a desempenhar as suas funções. Quer dizer... Oh... Oh, filha. Queres... Oh, filhas. Querem defender os ideais XYZ só mesmo com um cordeiro ou com um cordeirinho é que tenha sorte. Se fosse comigo, os ovos eram mesmo ovos estrelados e ovos mexidos. Nessa vossa focinha. Minhas grandes rafeiras. Isso é que é o problema. É que o feminismo com uma comunidade de LGBT é a mania que faz. eu quero e não levo uma chapada na focinha. Epá, é obviamente que eu não defendo que se bata numa mulher. Epá, mas no momento que a mulher me dá com ovo nas trombas, o que é que essa mulher merece? A mesma coisa que a comunidade de LGBT é a mesma coisa com o cão. Um cão morde-me. Eu dou-lhe um puta pé, como é evidente. Ah, coitadinho do cão mordeu-me. Esta rafeira... Maravilhinha. Esta rafeira manda um ovo ou ovo cheio de tinta ao homem. Nem queixa na polícia. Nem o seu ministro nem a CNN quiseram qualquer tipo de procedimento criminal. Foi um ato ilícito. Foi uma agressão. Uma coisa... uma ofensa corporal simples, seguramente. Nada grave. Mas... Mas é um ilícito penal. Como é evidente. É contra a lei. É um crime. E só por serem mulheres, coitadinhas, estavam histéricas, estilo aqui o tio Freud, quando começou a trabalhar a questão, as mulheres têm que perceber. O Peterson explicou isso várias vezes. Os homens a falarem e os coisores têm sempre muito mais respeito porque têm medo do confronto físico. Têm medo que o outro se passe dos carretes, como diz o povo, e puma, toma lá que se almoçar te levas uma chapada na focinha. E o homem é assim. O homem é bruto. Só que depois fica resolvido. O homem pode brigar um com o outro. No dia a seguir já está tudo bem. Fizeram as pazes. As mulheres não. As mulheres não vão para o confronto físico. mas, é como se diz na gíria, não têm acidentes mas provocam acidentes. A conduzir. Não têm acidentes mas provocam. Andam tudo verguerinho. Pronto. Empatam tudo. Pá, desculpem lá, a misoginia. Não é misoginia. Estou na brincadeira, como é evidente. Estou na brincadeira. Michel Motora é uma estudante condutora. A exceção confirma a regra. E então, o que eu estou a dizer é que só por serem mulheres o Conselho Sousa teve razão. Só por serem mulheres é que não aconteceu nada. Porque o seu ministro que é uma pessoa enfim, bem formada claramente viu-se com a reação que teve se fosse outra Nossa Senhora mas foi uma pessoa bem formada reconheço que o ministro esteve bem. Teve uma postura muito educada e muito polida como um governante deve ter. a CNN também não quis alimentar a coisa porque o seu ministro também não quis procedimento criminal mas eu gostava de saber se a culpa vai morrer solteira. Está bem, não se deve botar uma chapada na mulher ou nas raparigas pelos ovos atirados. Se me tirassem os ovos se fossem as raparigas eu dava-lhes uma chapada na oficina não, provavelmente não porque são mulheres. Se fossem homens dava. se fossem homens dava-lhes com todo o gosto e dava-lhes mais que uma. Se fossem mulheres eu vejo uma mulher aterar-me um ovo para cima não lhe levanto da mão porque eu não bato em mulheres. Acho isso execrável. Nem que seja uma lutadora do UFC eu digo não sou capaz eu não acho execrável um homem levantar a mão para uma mulher porque o homem tem sempre mais força física que uma mulher sempre. A não ser se seja uma lutadora do UFC uma matelona com 150 kg de músculo tudo de esteroides e seja assim de negro de Muay Thai de Karate não sei mais o que cinturão de boxe uma coisa qualquer bom mas isso são uma em 10 milhões em 100 milhões quer dizer por isso estas até eram engraçadinhas uma pelo menos engraçadinha obviamente que se esta rapariga me fizesse isso eu não levantava na mão mas fazia queixa fazia queixa fazia queixa se fosse um homem levantava na mão voltamos sempre ao mesmo as mulheres são muito protegidas pela sociedade e o feminismo não quer mais proteção a mulher se faz uma coisa agressiva o homem normalmente não reage o homem é uma mulher não vou levantar na mão não lhe vou dar com o rolo da massa lá em casa ou seja o que eu estou a querer dizer é que só por serem mulheres é que estas raparigas tiveram não só não tiveram reação física da parte do staff do seu ministro como o colherinho do ponto de vista comportamental não haver procedimento criminal contra uma agressão contra um ato ilícito isto é o lado negro do feminismo estas rafeiras o Gonçalo Souza por acaso elaborou uma observação muito boa em termos psicanalíticos isto foi uma terça-feira de manhã o que é que estas pessoas fazem na vida eu também me questiono muito isso o que é que estas pessoas fazem na vida estes ativistas que estão sempre no meio do dia ou a meter-se à frente dos carros por causa do petróleo ou a atirar tinta para obras da arte ou a atirar ovos com tinta para ministros o que é que vocês fazem na vida pá os rafeiros e umas rafeiras do piorio ou seja nem sabia falar começas a rir estilo adolescente começas a rir engraçadinha mas só se pega para isso mas nada ali não se pega nada tive a ver também o vídeo que o Afonso publicou no canal dele sobre a intervenção toda lá no no livro LGBT as rafeiras do costume aos berros parecem umas cadelas e o Afonso esteve bem o Afonso esteve bem o Afonso sereno aquilo parecia um bocado hospital psiquiátrico umas cadelas aos berros o Afonso com o megrafone a falar alto como é evidente por causa do megrafone havia outro senhor que também estava muito enfim ativo ao que parece não pertencia ao grupo não percebi muito bem a polícia esteve muito bem tanto a senhora agente como a senhora agente que lá foram estiveram muito bem e havia lá no absoluto nem sequer falava português começou a falar com o Alessandro Gazzur que é o que estava com a cama do telemóvel e o Alessandro fala bem inglês como a gente sabe e perguntou-lhe não fala português quer dizer o Alessandro esteve bem o Alessandro Gazzur é uma figura um abraço para si Alessandro um abraço para si Afonso e e então pronto depois havia lá uma florzinha também aos berros de calças de cor-de-rosa o que era aquilo um homem de calças de cor-de-rosa pronto felicidades e depois mais lá uma gorda desentada também aos berros e depois uma velhota e depois mais umas senhoras não caucasianas é sempre o pessoal do costume mas sempre as vítimas da história que se juntam para termos os direitos ou seja víamos lá em pleno dia lá na parece que foi uma sexta-feira às seis da tarde já no final do dia este pessoal que como diz o Peterson e muito bem que eu não sabia o Peterson deu-me estes números que eu fiquei encantado o Peterson ao consultar dados de investigação muito recentes parece que há resultados estatísticos muito consideráveis que as pessoas que mais têm crença em relação à esquerda radical são as pessoas com muito pouca sofisticação na inteligência verbal ou seja não são sofisticados do ponto de vista conceptual não são podem ser muito bons para os números podem ser muito bons para as matemáticas para os ratos e para as estatísticas o pessoal da psicologia e tal agora em termos filosóficos em termos políticos em termos literários em termos poéticos Zenin inteligência verbal não sabem falar e não sabem pensar e eu fiquei encantado com essa notícia porque é o que eu vejo as pessoas mais estúpidas que eu tenho visto à face à terra deste lado do mundo é o pessoal que realmente não consegue falar e elaborar as suas emoções o que o Peterson me diz da investigação é exatamente isso estas pessoas que acreditam na esquerda radical na esquerda woke principalmente querem soluções muito rápidas e muito concretas porque não têm substituição nenhuma do ponto de vista conceptual e verbal não sabem não é as palavras 7500 que eu uso eu uso o método de sanduíche eu sou o Eisenberg eu tento traduzir o conhecimento científico filosófico e jurídico para a linguagem popular o Eisenberg fazia o mesmo com as equações da física física teórica claro e o Bohr não gostava disso por exemplo que era o padrinho dele o Eisenberg o famoso princípio de incerteza todo o fenómeno observado é suscetível de ser transformado pelo observador todo o fenómeno observado é suscetível de ser transformado pelo observador princípio da incerteza de Eisenberg é verdade ou seja o que eu estou aqui a dizer é que o que eu vejo é que esta esquerda radical que os ativistas voltando ao assunto os ativistas climáticos pertencem que o governo LGBT pertence o feminismo pertence os malucos que vão lá esvaziar os pneus dos SUVs porque são carros muito pesados que poluem muito os malucos que vão colocar à frente dos carros por causa do petróleo que poluem isto e aquilo e aquilo outro os malucos que atiram os ovos e as malucas os ovos com tinta para o senhor ministro para as obras de arte e por aí adiante ou seja toda esta gente as senhoras que em vez de fazerem competição com cavalos verdadeiros fazem competição com cavalos de pau a minha irmã tinha um cavalo de pau era o valente se não falha a memória quer dizer uma criança de 4 ou 5 anos com um cavalo de pau eu compreendo uma mulher de 30 com um cavalo de pau a competir com o custo de equitação não consigo perceber mais umas doidas é o hospital psiquiátrico atenção o hospital psiquiátrico é um senhor que agora publicou uma obra muito interessante sobre a cultura woke chama-lhe a religião woke a religião woke porque é uma religião isto é uma religião sem total sem nenhum crifo filosófico é a religião dos doidos na minha perspectiva eu nunca vi o Peterson aí é brilhante está agora a criar a academia e quero fazer cursos superiores e tal elecionar cursos superiores para não ser muito não ser não só ser muito mais barato para as pessoas terem uma formação no ensino superior como também para combater esta nova religião eu sempre vos disse que o comunismo tinha a configuração de uma religião povo escolher isto e aquilo e o outro profeta doutrina a cultura woke é uma religião de culto enquanto que o comunismo podia ser considerado uma religião que ocorre a cultura woke é um culto religioso porque é muito sectário e muito pequenino do ponto de vista das cobras como diz o Peterson que manipulam o movimento porque o que o Peterson diz é que as pessoas até da justiça social que acreditam nestas coisas até têm alguns um bom coração porque querem realmente mudar o mundo para melhor o problema é que como tem muito pouca sofisticação conceptual e verbal lá está quem a dizer estas ideias é burro basicamente foi o cupido de forma polida e é verdade são burros do ponto de vista verbal e conceptual claro que temos as trelecas que são iluminadas que não não eu sou muito inteligente são inteligentes lá para os lados da filosofia analítica e das matemáticas não é para o lado da filosofia continental e das ciências sociais pois lá para as matemáticas para as físicas para as estatísticas e para as filosofias analíticas acho muito bem que este pessoal se mexa agora a inteligência verbal e conceptual é completamente um registro de filosofia continental e de poesia e de literatura polidora a psicanálise não tem nada a ver com filosofia analítica aliás são apostas o Bertrand Russell e o Sigmund Freud não se dariam bem com toda a certeza graças a Deus apesar de eu gostar muito o Bertrand Russell era um homem da filosofia analítica como é evidente por isso e bem cada um de macacos não sou galho agora não nos vai ensinar a nós como é que é a natureza humana não nos vai ensinar a nós e o Peterson com muita piada diz que este pessoal é burro e que está agora a querer enfim ministrar cursos superiores para estas pessoas terem acesso a educação superior justamente para não serem brutos diz-te não porque é que é preciso de um curso superior para não serem brutos para eles terem sofisticação conceptual para serem pessoas polidas refinadas e inteligentes porque se os não aprendem do ponto de vista conceptual são brutos e são burros como é evidente por isso é que é tão importante o ensino como é evidente não é uma cidade sem escola como dizia o Evan Elis é uma tribo estas bestas deste lado do mundo acham que a civilização de 50 ou 60 mil anos o pessoal que já cá estava essa gente não era civilizada coisa nenhuma aquilo era uma pura tribo de antropófagos de neandardais de primatas autênticos enfim por isso eu tenho tempo mas também não me quero alongar muito onde eu quero chegar é que nos dias de hoje com esta história da da esquerda religiosa que é um movimento woke como são filhos de uma nova religião neste caso um culto acham que são iluminados pela verdade absoluta e isto vê-se no comportamento destas raparigas em relação ao ministro vão mandar ovos com tinta contra um membro do governo porque a democracia pensam elas e a justiça social tiveram outros planos de dizer que não era um ato violento ah não levar com ovo nas trombas não é um ato violento bolas está bem bem pronto não é violento não é violento mas estas refeiras que é o que a gente tem no país ilustram os adcastes o espírito do tempo ou seja eu quando falo mal do povo não é o povo eu por acaso até sou melhor do que o que parece acho eu eu quando digo que não sou um homem do povo porque o povo não tem três doutoramentos o povo ou dois doutoramentos e meio para usar a expressão doutor Alexandre Guerreiro o povo não é uma pessoa como eu quer dizer vamos ser o povo não 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 tem a minha vida nem tem a minha instrução nem tem a minha enfim estrutura quer dizer o rei Carlos III é do povo não é os físicos e os matemáticos são do povo não são os professores catráticos são do povo não são os juízes conselheiros são do povo não são o povo é obviamente as pessoas têm uma vida normal e que a maior parte até é muito porreira aliás trabalhadores não é a relé não é os rafeiros é o povo normal o povo que me irrita é o que vota na maioria absoluta do partido socialista esse é o povo que me irrita eu sou um bocado como senador romano não sou do povo vim do povo mas não sou do povo mas faço tudo pelo povo e para o povo sou democrata senador romano tinha muito essa expressão diz-me ah mas veio do povo sim vim do povo porque o bairro suburbano é povo quer dizer não é aqui da Zamarinha que é elite não é voltamos sempre ao mesmo apesar da minha família abrazonada de ser descida em direto de Bartolomeu Dias muito obrigado não fiquei com nenhum palacete por isso quando eu falo mal do povo é mais o povo em relação aos estúpidos como diz o Peterson que votam constantemente nos mesmos e querem resultados diferentes se os senhores votam sempre nos mesmos como é que querem resultados diferentes a hombridade do Luís Montenegro a hombridade de Miguel Apuquerque nas relações da Madeira diz tudo a tão partido de direita coliga-se com o PAN aquelas flores aquelas flores a coisa mais estúpida que eu tenho visto à face da terra em termos ideológicos é quase tão estúpido como a pocaria do OCO entre o PAN o feminismo o Black Lives Matter o movimento metu a comunidade LGBT os ativistas climáticos seja contra as obras da arte seja contra o petróleo seja contra o seu ministro Eduardo Cordeiro é tudo gente maluca o hospital psiquiátrico não tinha espaço para esta gente toda não há um que se escape e o André Ventura esteve bem nesse aspecto então vão coligar-se com o PAN é pá a iniciativa liberal tem os seus defeitos mas é um partido enfim com alguma estrutura do ponto de vista económico e político é um bocado radical como é evidente não é eu considero aquilo o bloco de esquerda à direita mas mas são pessoas enfim quer dizer dirimeu era capaz de jantar com o Tito Figueiredo com toda a certeza e com todo o gosto é um gentleman as senhoras do PAN nem morto eu acho dava-me uma opa é que sim acho que lhe mandava lhe mandava os ovos com tinta ah não podia ser ovos aquelas coitadinhas os ovos ai ai os ovos não porque o ovo é um embrião ai não coitadinho dos animais não podemos fazer nada com os animais para o pessoal do PAN não se pode comer nada para o pessoal do PAN os chores são umas vacas bem eu não posso dizer o que estava a pensar mas realmente no PAN realmente há uma certa similitude entre as vacas da prazeria e outras coisas afins mas não quer ser mauzinho por isso meia palavra para bom entender eu dou basta já por isso o Sr. Zé Carlos a falar da militante número 3 do Chega o Sr. Zé Carlos não se lembrava do nome da militante número 3 do Chega então enfim chama-lhe um um certo nome que ilustra o seu tecido adiposo e a sua a sua imagem corporal assim mais insuflada a Sra. do PAN é a mesma coisa por isso este pessoal que poxa de gostadinhos não podemos comer animalzinho nenhum é só vardouras somos todos umas vequinhas na prazeria fazem uma coligação na Madeira o Miguel Albuquerque que é uma pessoa que eu não percebo é quase tão mal como Alberto João Jardim é floricultor supostamente advogado também é o homem das flores está bem se o homem pronto é o homem das flores eu percebo porque é que vai para a florezinha do PAN mas isto não é política isso é estupidez habitual voltamos ao Peterson é a estupidez habitual de estas pessoas com muito pouca sofisticação conceptual e verbal acreditarem nesta manhã da cobra e este é o país que temos é ainda agora vindo nas notícias para começar a concluir um imigrante que vem da Índia numa investigação da SIC consegue documentos para viver em Portugal inclusive autorização de residência por 300 euros e um passaporte original por 20 mil ao que parece que se pagarem 20 mil euros conseguem um passaporte original não um falso um original ou seja o sistema está todo corrompido por dentro não são palavras minhas é notícia do público é uma notícia que me aparece nas notícias do Google ou seja 20 mil por um passaporte original original na Morosca 300 euros para documentos falsos e e contratos falsos mas um passaporte original emitido pelo Estado português 20 mil euros isto é o país que temos e os seus ministros pois não vazem queixa destas rafeiras que que acham que podem fazer tudo o que querem porque são mulheres e que estão numa democracia e o feminismo é que é o culto de hoje a religião de hoje eu insisto muito nesta tecla a justiça social que supostamente a comunidade LGBT o Black Lives Matter o movimento methu o feminismo e os ativistas climáticos defendem é um culto religioso por completo este pessoal é um culto religioso não é uma seita não é uma religião é uma seita barra culto religioso que os profetas deles não sabemos quem são são as cobras que o 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 quando quando estou nos meus nas minhas leituras estava a ler o o Platão estava eu ando sempre no estudo como sabem estava a ler o Platão a debater com o Kant e tal a crítica razão prática crítica razão pura o conceito de reduplicação da liberdade no Kant que eu não acho que haja acho que é uma uma liberdade sensível e inteligível como é evidente como dizia o Kant as formas a prioridade da sensibilidade o espaço e o tempo e não quero ir aqui muito para questões muito técnicas porque o Kant é muito duro mas eu estava estava ali Kant Platão código penal alemão código penal francês estava um bocado irritado com a com a com a doutrina jurídica italiana como sabem eu estou sempre muito irritado com a jurisprudência italiana porque são os únicos que colocam as portuguações de oportunidade como causas de exclusão de culpa no no consenai na importabilidade e estava ali de volta daquilo tudo e o Platão é muito profundo o Platão é muito profundo e os Diateto o Filebo e até o Menon e o Fedon ele insiste muito na diferença entre o Diamond e o Denon em grego que depois a Heidegger trabalha essa questão e o Freud trabalha essa questão exaustivamente mas quem começa com isso é o Schelling a evolução da consciência a defensa do Diamond e o Denon e o estranho o o estranho o horroroso ou o belo conforme as traduções eles vão todos a Antígono do Sófocos o próprio Oderlin fala disto ou seja a maldade barra bondade inato ao ser humano vem de onde voltamos sempre ao mesmo vem de onde e se nós somos naturalmente bons ou naturalmente maus Rousseau e Hobbes como é evidente tanto o Schelling como o Oderlin como o Freud como o Heidegger fazem interpretações diferentes porque a Antígona de Sófocos a Antígona não respeita as leis da sociedade para respeitar algo de estranho que não se conhecia que era a sua fidelidade do ponto de vista familiar ao seu irmão mas se respeitou as leis da cidade as leis do Creonte que era o soberano esta estranheza da subversão à lei por motivos que não são prescrutáveis pelo raciocínio é sempre o logista inconsciente mas é o Diamond ou o Denon ou seja é o monstro Diamond demónio Denon sagrado se quiserem ou o estranho barra horrendo o Ondalén diz que é horrendo o Xalén diz que é estranho o Freud diz que é um mistro entre um monstro e um barra horrendo barra maravilhoso ou seja até na tradução do ponto de vista etimológico do grego esta descrição do Diamond do Denon o professor Figa Dias fala muito o Diamond seguir o próprio Diamond seguir o pai para o Diamond está sempre nisso ou seja a escolha da existência do homem situa-se na pré-existência do homem o professor Figa Dias fala muito disso a pré-existência do homem é o mito pessoal Carl Gustav Jung inconsciente coletivo nós escolhemos o nosso próprio mito pessoal o nosso Diamond mais uma vez não é o demónio do sentido religioso do termo vem daí o termo demónio vem daí do Diamond da Antiguidade Clássica mas isso foi à apropriação da Igreja Católica e do Cristianismo os gregos tinham um entendimento diferente atenção os gregos eram pagãos como é sabido eu não vos vou entrar aqui em grandes filologias helénicas eu não sou o professor Rosado Fernandes não sou o helénico mas isto para vos dizer que quando eu vou atrás a estes envelopes fenomenológicos do ponto de vista conceptual eu vejo porque é que a minha alergia à esquerda que é estúpida como diz o Peterson porque não tem sofisticação conceptual nem verbal eu vejo eu vejo isso eu vejo eu vejo isso em consulta e vejo isso na vida as pessoas cada vez estão mais estúpidas as pessoas cada vez estão mais estúpidas eu fico horrorizado as pessoas antigamente não ou seja eu vejo pessoas com profundas extensões do ponto de vista universitário que são uns calhaus com dois olhos porque hoje em dia há uma matematização do real há uma tecnologização do real é tudo os telemóveis os computadores as pessoas não pensam nem sabem pensar nem querem pensar ou seja onde eu quero chegar é que para concluir é que a justiça social destes movimentos não é justiça é a maioria da população até pensa que sim entendem? só que eles estão manipulados pelas cobras que o Pinto não tanto fala por pessoas que têm interesses muito específicos e que estão a querer criar caos social na sociedade por agendas escondidas eu não sou atriz da conspiração mas eu gostava de saber qual é o objetivo da justiça social do feminismo quando nunca se viu tantos divórcios qual é o objetivo da justiça social da comunidade LGBT onde nunca se viu tanta fratura entre heterossexuais e homossexuais e lésbicos e transexuais não percebo é que nos anos 90 a coisa acalmou substantivamente depois do fenómeno da sida depois de tudo aquilo que sabemos as DSM começaram a relativizar a coisa e os homossexuais em geral a coisa nivelou-se por assim dizer bom demos um dedo mão braço ombro já já estão a cortar o pescoço ou seja o que passou de igualdade de direitos passou de uma igualdade de direitos para superpoderes a comunidade LGBT e o feminismo têm superpoderes nos dias de hoje por isso é que uma mulher uma rapariga um conjunto de raparigas quatro ao que parece não têm problemas de mandar ovos com tinta literalmente na cara contra a cara de um governante um ministro um ministro é que nem sequer é um diretor geral é um ministro quer dizer só superado pelo primeiro ministro o ministro quer dizer não é uma pessoa qualquer quer dizer o ministro é enfim é aqui do estado nossa senhora não é? foi-se mesmo que os senhores não conhecem bem o que a casa gasta o ministro é uma pessoa muito importante estas tontinhas rafeiras vão para uma cerimónia pública com as televisões aos berros com o homem e mandam-lhe os ovos isto não é estiça social isto é loucura social legitimada pela pela fantasia de que igualdade é igualdade ou seja em que nós fazemos diferente o que é igual estas doidas nunca vão ser iguais a mim porque eu passo o meu tempo livre a ler o Platão e o Kant e o Figueiredo e o Código Penal alemão e aliás o parágrafo 20 do Código Penal alemão com o nosso parágrafo 20 nosso artigo 20 do Código Penal português e na portidade em razão da anomalia psíquica decalca por completo o parágrafo 20 do Código Penal alemão é o mesmo número o Código Penal alemão é de 75 o Código Penal português a última versão claro o Código Penal português é de 82 muito similares o Código Penal alemão no seu parágrafo 20 praticamente fez um decalque do antigo parágrafo 51 que tinha a ver com a minha possibilidade em razão da anomalia psíquica ou seja o Código Penal anterior a 75 na Alemanha já era bastante evoluído por isso é que o parágrafo 20 do Código Penal alemão decalcou o parágrafo 51 do anterior Código Penal alemão antes de 75 não sei se estão a ver 75 eu nem sim de 75 fiz 148 anos ou seja em termos de anomalia psíquica o Código no alemão realmente é mais abrangente que o português nesse aspecto porque também tipifica clausas abertas e residuais mas também especifica uma densificação da anomalia penal bastante considerável perdão falam de perturbação psíquica severa falam de coisas mais concretas enquanto que o Código Penal português só fala de anomalia psíquica ponto o Código Penal alemão já categoriza um bocadinho mais densifica a norma especifica a norma por assim dizer a norma penal no Código Penal português o artigo 20 em importabilidade em razão da anomalia psíquica é uma norma penal aberta é bastante aberta parece um princípio constitucional o Código Penal alemão não já são o parágrafo 20 é bastante densificado bastante concretizado em termos de norma penal não é uma norma penal aberta apesar de também ter uma cláusula residual uma cláusula aberta na sua tipificação desculpem lá os termos técnicos eu faço o possível para ser simples mas isto para vos dizer que em termos de patologia mental o Código Penal alemão em termos de anomalia psíquica de patologia mental para usar uma expressão do povo ou doença mental o Código Penal alemão nada quase alterou em relação ao Código Penal anterior o atual Código Penal alemão é de 75 o anterior Código Penal como é evidente era contemporâneo do século XX não não era assim nada espetacularmente avançado estamos a falar de pleno século XX o Código Penal português de 82 decalca o Código Penal alemão de 75 estamos a falar há praticamente 50 anos o que se define como doença mental na lei os titelianos são diferentes são os únicos mesmo o Código Penal francês tinha o termo loucura no seu artigo 64 no Código Penal anterior de 95 ou 94 não falha a memória o Código Penal francês o último foi alterado em 94 ou 95 uma das duas mas o artigo anterior era o 64 que falava de loucura e atualmente é o artigo 122 que já decifica a norma mais uma vez não é tão abrangente nem tão lata a norma penal nos anos 90 também ou seja o Código Penal francês nos anos 90 altera a coisa e decifica o Código Penal alemão em 75 o Código Penal português em 82 mas o Código Penal alemão que é a fonte disto tudo praticamente não alterou nada ao antigo Código Penal contemplam todo o século XX ou seja que era o parágrafo 51 a inimportabilidade em razão na homilia psíquica na tecnologia portuguesa se há 50 anos que é o que eu quero dizer com isto para concluir se há 50 anos que os códigos penais mais importantes terem os italianos que a reforma penal do senhor Carlo Frederico Grosso enfim o grande penalista italiano só fez a geneira lá para os artigos 88 e 89 do Código Penal italiano o vício parcial demente não demente mas vício parcial demente e outras coisas afins eu pois esses são um bocadinho diferentes tirando o Código Penal italiano e a jurisprudência italiana principalmente tanto os alemães como os portugueses como os franceses são praticamente unânimos do que significa a patologia mental a doença mental em termos jurídicos o que é que isto tem a ver com o movimento woke e com o feminismo 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 zerinho zerinho os socialistas e companhia limitada bloco de esquerda e tal isto e aquilo e aquilo estão a dar a entender que a sociedade está a alterar isto e aquilo e aquilo nada nada o Código Penal o que a lei diz não é nada disso por isso é que o Afonso pode fazer aquilo que fez lá no Largo do Rato também foi no Largo do Rato por acaso o lançamento do Livro LGBT porque na lei do Código Penal que é obviamente a lei mais musculada não é nada disto existe os códigos penais estão bastante consensualizados uns com os outros tirando os italianos mesmo o Código Penal italiano não é um subversivo é a jurisprudência italiana que é subversiva em relação aos outros todos mas os mais representativos o alemão o francês e o português para nós obviamente estamos de acordo ou seja este pessoal todo da Comunidade LGBT e do feminismo nunca leu o Código Penal nem vai ler nem vai perceber a jurisprudência nem vai perceber o Platão nem o o Kant nem o Caquinha Fonseca Benavides porque são pessoas como diz o Pitson estúpidas são pessoas que não têm sofisticação verbal e conceito de falo as cobras que mandam neles é que têm as cobras que mandam neles é que sabem do Código Penal e da Comunidade As cobras que mandam neles quem é que são? Meus amigos já sabem quem é que aparece aí sempre com um grande protagonismo nas televisões a defender este pessoal essas e esses são as cobras que mandam neste pessoal não é a população em geral eu aí até sou muito mais amigo do povo do qual que pareço são os que estão a puxar as cordinhas das marionetas por trás temos que concluir tenho mesmo que ir partilhem os vídeos subscrevam o canal não se esqueçam de colocarem os likes muito importante subscrevam o canal partilhem os vídeos muito importante e obviamente partilhem os meus vídeos com toda a gente que puderem no Instagram mas também subscrevam o canal do Alexandre Guerreiro do Miguel Macedo e do Sr. Cornel Montenegro como é evidente como eu costumo dizer muito obrigado um abraço um abraço